Olá, amados, vamos fazer aqui um devocional. Salmos, capítulo 62, versículo 11 e 12. Uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. A Ti também, Senhor, pertence à misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a Sua obra. Senhor nosso Deus, nós cremos que Tu és o poderoso. Nós cremos que é o Deus que pode todas as coisas sobre a nossa vida. Nós confiamos no Senhor, Pai, descansamos, porque a grande obra do Senhor, Pai, já se realizou sobre a nossa vida. Quando Jesus Cristo padeceu naquela cruz do Calvário e Ele ressuscitou por nós para nos dar salvação, para nos dar libertação e cura. E cremos e confiamos no Senhor eternamente, plenamente, poderosamente. Amém. Gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje, ó, curtindo aqui esse friozinho. Aqui tá bastante frio, né? E como eu mostrei aqui, eu acordo cinco horas para ir trabalhar e hoje eu estou em casa de folga. Então, aqui em Belo Horizonte tá um pouco frio. A região toda, né, de Minas Gerais tá frio. E hoje eu estou de folga, gente. Eu vou aproveitar aqui um pouco esse frio. Já fiz aqui meu devocional. E vou estar fazendo também aqui um caldo, né? Um caldo delicioso para tomar esse frio. Muito bom. E então vamos lá, né, gente? A vontade é ficar aqui, ó, quentinho, nesse lugarzinho quente aqui, abençoado, né? Vou cortar o frango para fazer nosso caldo. Cortar ele assim, ó. Então agora a gente vai colocar uma banda de limão. Alho com sal. Colocar o açafrão. E o limão e o peper. Misturar, ó. Minha mão tá limpinha, eu acho melhor assim logo. Mistura mais rápido. Vai ficar um pouco marinado aqui, ó. Pegar o tempero. Cortar aqui a mandioca. Vamos cascar, né? Cascar a mandioca. E ela é da boa essa mandioca, ó. Muito boa mesmo. Aí, tem muito aqui, ó, só que eu vou outro cascar e botar para congelar. Como já deu muito, agora isso daqui eu vou guardar na geladeira, ó. Vou guardar já cortada e limpa. Guardar no congelador para congelar. Vamos usar um caldo ou uma sopa. Vamos usar um caldo ou uma sopa. Vou fazer mesmo ele refogado, né? Vou estar colocando dois caldos de frango, né? Eu vou colocar o caldo de frango, gente, para pegar o gosto da mandioca, para não ficar sem graça, né? Agora a gente vou estar fritando esse frango. Fritar com azeite, ó. Para esquentar bem a panela. A mandioca está aqui, ó. Peguei para pegar já a pressão. Então, aqui, ó, o frango está fritando já, gente, ó. Eu gosto de fritar para pegar bem o tempero, né? Deixei dourar bastante aqui, ó, para virar. Vai deixar fritar mais aqui para me colocar o resto que falta fritar, né? Enquanto isso, nossa mandioca está aqui, ó. Está terminando já os últimos pedaços, ó. Aqui, ó, tem frito, ó. Aqui é os últimos pedaços. Já está pronto, ó. Agora vamos tirar aqui para deixar esfriar, né? Junto com a mandioca para finalizar nosso caldo, né? Isso aqui é o fogo. Agora vou deixar esfriar aqui para desfiar ele, ó. Eu já tomei aqui o fogo da... A mandioca aqui já está bom. Agora eu vou desfiar esse frango aqui. Ficou durinho. Vou colocar para cá para dar de filmar direito, ó. O frango, ó, já desfiei tudo, ó. Ficou com uns pedaços durinhos aqui. Isso daqui é muito bom. Eu gosto assim. Então, gente, aqui, ó, um tomate, né? Vamos estar cortando. Bem pequeno. Daqui é uma cebola roxa. Tem aqui, ó, duas cebolinhas pequenas. Aí, duas pimentinhas de cheiro. Já até limpei aqui, ó. Abri ela. Não gosto de colocar com semente. Esse daqui é a cebolinha e a salsa. Que eu vou estar cortando e vou colocar por último, tá? Tá? Agora eu vou colocar um pouco de azeite, ó. Só para refogar. Então, gente, quando está refogando lá, né? A cebola, o tomate. Vou cortar isso daqui, ó. A cebolinha. Bem pequenininha. Nosso tempero, né? Está aqui a mandioca. Cozinhou, né? Vou estar batendo ela aqui, ó. No liquidificador. Agora eu vou colocar aqui o frango desfiado. Agora eu vou ficar colocando o frango, ó. Gente, agora eu vou estar batendo a mandioca. Ó. Vou colocar um pouco da água, né? Está muito pesado. Está muito pesado, é só colocar um pouco de água. É só colocar um pouco. e agora vou bater o leite da manteópolis e agora vou bater o leite da manteópolis dá para misturar aqui para saber se está bom de sal olha como está aí vou colocar a cebolinha aqui com a salsa, porque aqui todo mundo gosta aí já vou colocar junto então a gente já está pronto o nosso caldo, troquei aqui a colher, coloquei essa colher de pau que é melhor para mexer mas febeu só um pouquinho sabe e aí já está pronto, agora vou estar colocando como aqui nós eu e minha menina a gente come bastante cebolinha e e salsa, já vou estar colocando aqui junto já apaguei o fogo né vou estar colocando aqui para ficar aqui dentro olha aqui como ficou o caldo uma delícia gente, daqui nosso caldo ficou uma delícia está quentíssimo vou esperar esfriar um pouco para me tomar antes de eu ir para a igreja né agora vou tomar banho e me arrumar para ir para a igreja se você chegou até o final desse vídeo se inscreve no canal curte, comenta que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e vamos lá até a próxima né queridoca tchau fica com Deus Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo